Bom tempos, hein? É cantora de Deus! Me fez feliz, me faz feliz Me fez feliz, o Senhor me fez feliz Me fez feliz, me faz feliz Me fez feliz, o Senhor me fez feliz Bom é ver a luz, muito bom é caminhar Bom é se alegrar e conviver e fazer festa Ter quatorze anos, ter dezoito anos, vinte e cinco anos E ver a alegria de viver Sei que o tempo passa, mas enquanto não passar Vai levando o coração, vai sonhando o coração Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo Vivo pra louvar o meu Senhor Me fez feliz, me faz feliz Me fez feliz, o Senhor me fez feliz Me fez feliz, me faz feliz Me fez feliz, o Senhor me fez feliz Não esquecerei os conselhos de meu pai Como é se alegrar e conviver e fazer festa Mas o tempo passa, tudo vai embora Eu só tenho agora Agora é minha vez de ser quem sou Juventude passa, mas enquanto não passar Vai levando o coração, vai sonhando o coração Eu me sinto vivo, eu me sinto vivo Vivo pra louvar o meu Senhor Me fez feliz, me faz feliz Me fez feliz, o Senhor me fez 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 feliz Pisa na fulor Pisa na fulor Dá o vinho, essa canção tem a tua cara É mesmo? Vamos cantar? Cantar, vamos embora Fala, Márcia Ernesto Pires Silveira Júnior e João do Vale Pisa na fulor Um dia desses fui dançar na pedreira Na rua da colada gostei da brincadeira Da caixangá Era o tocador Mas só tocava Pisa na fulor 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 Não maltrate o meu amor Mas pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Eu vi menina que nem tinha 12 anos Agarra seu par Também sai dançando Satisfeito Dizendo meu amor Ai como é gostoso Pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Mas pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Um dia desses fui dançar na pedreira Na rua da colada gostei da brincadeira É caixangá Era o tocador Mas só tocava Pisa na fulor Simba! Pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Eu vi menina que nem tinha 12 anos Agarra seu par Também sai dançando Satisfeito E dizendo meu amor Ai como é gostoso Pisa na fulor Simba! Pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Pisa na fulor Pisa na fulor Pisa na fulor Não maltrate o meu amor Pisa na fulor Bonito! Ô doida ainda meu Cantando forró Carla, gostei de ver Eu não sei não, hein Então vamos continuar aqui com Luiz Gonzaga E José Fernandes Olha pro céu Ela é igual São João, né? Simbora menino Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Pois numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava todinho em festa Pois era noite de São João Havia as mãos no ar Havia as mãos no ar Chote e baião no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Simbora, cartozinho Veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Simbora, simbora, simbora Veja como ele está lindo Olha praquele balão multicor Que lá no céu vai sumindo Foi numa noite igual a esta Que tu me deste o teu coração O céu estava todinho em festa Pois era noite de São João Havia balões no ar Chote e baião no salão E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Mais um E no terreiro do seu olhar Que incendiou meu coração Mais um